E agentes da Delegacia da Tijuca prenderam um homem em São Gonçalo que se passava por policial civil para aplicar golpes. Enzo Gregório de Castro Martins, 22 anos, tinha farda falsa, colete à prova de balas e até réplicas de armas. Vou chamar o Gabriel Barreira ao vivo com as informações. Gabriel, conta para nós. Boa tarde para você. Oi, Mariana. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos. O Enzo Gregório procurava pessoas suspeitas de algum crime, muitas vezes vendo no noticiário pessoas supostamente envolvidas em algum crime, ia até elas, muitas vezes até pelo celular e dizia que era policial civil, se apresentava como policial civil e dizia que ia tentar aliviar a barra dessas pessoas e pedia algum dinheiro em troca. Foi preso hoje em São Gonçalo, onde ele mora, mas por policiais daqui da Delegacia da Tijuca. E não é só isso, não. Ele também aplicava golpes usando o celular, criava cartões de crédito no nome de outras pessoas, pedia hospedagem em hotéis de luxo na Barra da Tijuca, pedia comida pelo celular no nome de outras pessoas. Eu estou aqui com o doutor Gabriel Ferrando, titular da Delegacia da Tijuca. Nessa investigação, doutor, vocês descobriram que, na verdade, esse suspeito de extorsão, ele é mais do que isso, que ele tem outros crimes nas costas. Sim, perfeito. É uma investigação muito técnica. Boa tarde a todos. Uma investigação muito técnica, que nós chegamos a um indivíduo que se passava por policial civil. Mas, na verdade, nós identificamos que esse era apenas um dos golpes que ele praticava. Indivíduo com um grande conhecimento técnico, podemos até denominar como se fosse um hacker, e ele pratica fraudes de inúmeras modalidades, via de regra, num ambiente virtual, pela internet. E especificamente sobre esse golpe de policial, como ele fazia exatamente? Ele, na verdade, ele se passava policial, ele identificava pessoas que tinham um certo envolvimento ou potenciais vítimas, e se passava policial civil exigindo quantias para oferecer suportes benesses em procedimentos policiais. Algumas pessoas pagavam, mas não sabiam que estavam lidando com um indivíduo que não era sequer policial. Então, ele será responsabilizado por essa extorsão também. E vocês descobriram também que ele é um profundo conhecedor de internet, de deep web, que é um hacker, né? Sim, ele é um indivíduo que tem um conhecimento técnico muito grande, e ele pratica os crimes em um ambiente, via de regra, virtual. E, Mariana, esse não é a primeira vez que ele tem uma passagem pela polícia. O nosso produtor Jefferson Monteiro descobriu que ele já tinha passagens por furto, lesão corporal, ameaça, apropriação indébita de veículo, receptação e extorsão. O Enzo está aqui na delegacia, vai ser ouvido pelos policiais ao longo do dia e qualquer informação a gente volta a contar aqui no RJ1.